Nossa Rafael, fudeu 011 aí, iniciando o patrulhamento, que é a PQRV Comecei meu vídeo agora, o povo não vai saber porque eu tô dando risada Cala a boca, Renan 043, iniciando o patrulhamento, que é a PQRV Nossa, esse NB é muito claro, velho 011 aí, tá iniciando o patrulhamento, que é a PQRV Total disposição da rede, positivo Caramba, esses áudios aí É, tô com o QRV aí pela Birthright Avenida, positivo QTH aí, pra ser mais preciso É... Perto do posto aí, positivo Perto do Burger Shot, lá atrás Pode ir aí, ó, vou passar por aí E no reto aqui, ó, virando a direita Estamos com essa Chevrolet Spin, hein Convertida pelo meu amigo Turugo Meu amigo Turugo, onde ele aprendeu a converter e vender mod E não sabe mais o que é jogar esse pilantra Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, 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 por favor, por favor, por favor É casa aqui, ó, no Casarão, positivo Casarão, Casarão tem... É craque, é craque, hein Lembra aquele dia que nós viemos aqui e saímos os carros da garagem? Lembra, lembra Eu tô meio atento aqui, porque o bicho pega Aqui, tem um cara aqui, ó, parado Tá saindo, distorsion Eu salvei a viatura já Aí, Tio, parou Parou, parou Eita Faz uma varredura, hein Tem mais, não? Vou ver uma varredura aqui Dentro de essas moitas aqui, tem um veículo ali Tem um carro parado Gente, não tem ninguém dentro do veículo Tá, que susto, cara Me deu um susto? Eu achei que tava dentro da garagem Bem na hora que eu... Vai ter ninguém aqui, não Tô conferindo Vê se não tem ninguém, né A porta fechou pra mim A piscina Via das duas, se tiver alguém mergulhando Caramba Só se tiver alguém mergulhando Numa coisa, daí já era Pra prevenir, né Deve ser o que tem aí, senhor Positivo Teve o indivíduo armado aí só Mas foi... Quis revidar enquanto a guarnição foi alvejar Tomou tiro Passar pro Copom, hein Vagabundo Acho que meu parceiro tá caindo no chão Chegou a equipe do Shinori Deixa eu dar um relógio de script Relógio de script A 011 aí vai retomar Você deixou o Mike pra trás, co Prossiga Você deixou o Mike pra trás, co Apoia o Mike? Você deixou o Mike pra trás Ele tá correndo atrás de vocês Mas é retardado, meu Mike O cara tá atrasado com essa mitralha do M4 Tá com aquela animação? Nem vi que eu deixei o... Nem vi que eu deixei o cara na mão, mano Você tá com aquela animação lá? Tô Eu tirei, ela do meu Ele veio na velocidade da luz, né Deve ser que ele tá com um feroz roubado aí Próximo ao DP, Kessian Positivo, QTI, QTI QTI, QTI QTI, QTI Próximo ao DP? Kessian Próximo ao DP Sim Feroz, senhor? Feroz Já se encontrou pela... Olha, saiu todo mundo certinho Vai pegar esse sentido rodovia, Positivo Pegou a segunda tia, hein Rodovia, Steve Tá pelo cruzamento aqui, hein Encostou Trânsito meio movimentado Visual, visual, visual Virou a direita Ferró a ser verde, Positivo Positivo Vai, Júnior, encosta, encosta Gostou? Gostou? Do enquadro? Gostou Fraco o cerco, né E ladrão, casa caiu, Joe Caiu, Joe, maluco Cadê ele? Ô, vacilão, bateu na viatura, vaza 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 Eita, caramba O cara vai agredir aqui, ó Olha o carro dele Meu, caramba Tá, bicho Olha, perdi a porta da viatura Eu guinchei, sei lá, mano Sai daí, Shinora Eu guinchei O cara vai guinchar Você vai pra cima Você vai ficar em cima do bicho Ó aqui, ó Como meu carro Já viu o que essa... O que essa viatura minha faz? Olha aí, Shinora Olha que facilidade Pela tomba qualquer carro, véi Muito fácil Vou chamar aí uma viatura pra ficar no QP, QRB Positivo Tô recebendo o QRU de um distúrbio Positivo Positivo É, pela... Burlesque Positivo Distúrbio aí Tem que ficar esperto Que às vezes tem gente de bazuca Nesses QRU Tem vezes que aparecem os loucos aí nesses distúrbios Eita, pega Vai virar na próxima aí e vira à direita Bug das portas Aqui na frente, aqui na frente No cruzamento, ó Ali, a veinha, ó Opa, vai roubar o carro? Roubou? Aí, ela ia roubando Arrancou o cara dentro do carro Parou Eita Tiro Esses policiais que executaram Eu vi Eu nem vi quem atirou Quem que foi que atirou? Foi os boots Os boots? É, não passa de veículo roubado Então eu vou guichar eles pra devolver pro dono Embarca, Steve, embarca Nossa, tô derrubando um par de postes ML no QTH aí já A 010 vai retomar o patrulhamento normal Que é a PQRV, positivo Santa Barberagem 014 retomando o patrulhamento Que é a PQRV Dá um reload script aqui É o chinora Pão, veículo roubado aqui Vamos ver se passa o QTH Tá nessa área aqui? É... Rematite Aqui na frente Aqui na frente Vamos lá, vamos lá Próxima esquerda, positivo Direita cai no rodovia Esquerda aqui na próxima Nossa, tá muito claro Um pouco melhor Pegou aqui, ó Uma viatura puder entrar aqui às direita Eu vou fazer o cerco ali na frente O veículo vai cair aqui junto comigo, ó Tá vindo, tá vindo O carro tá vindo Que veículo que é? É uma Minvan Minvan prata Tá com a senhora dentro Passou por aqui Achei? Acompanhamento Tá lá, ô Nessa que não Não é? Tá aqui, ó Tá aqui comigo Não Furei o pneu, furei o pneu Passando próximo ao túnel Não entro no túnel Nossa, bateu, bateu, bateu Destruiu Destruiu, destruiu a frente do carro A véia Ainda tá arrumando o espelhinho Perdeu, 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 perdeu Filha da mãe Tá resistindo, hein Tombou, tombou, tombou Vai destombar, caramba Sai da frente Aí, pegou Aí, pegou Filha Isso atreve o blazer Porque esse mata cachorro Aqui na frente Não tem boca Parou Não tem pra ninguém Parou Parou, velho Alguém consegue prender ela aí? Não, ela vai correr Aqui Caiu, fi Viatura chegando Deixa eu tirar a viatura minha aqui Pneu furado Tudo veículo Eu vou guinchar ele Dei três cambotes Nesse carro aí E ela não Ainda conseguiu Estombar o carro Tirar esses veículos da rua aí Tenta atirar e botar na calçada Puta merda Sai, mano Oh, mano É, o Sepol aqui Tá passando pra mim Uma QRU Onde tem doze Assaltantes aí Ladrões de carro Fortes Atuando nesse momento Positivo? Positivo Estão fortemente armados aí Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai Aqui, Rafael Tá aqui Troca de tiro Troca de tiro Indivíduos de calibre doze Cuidado civil Cuidado tem uma minvan lá atrás Tem mais dentro do barracão Ó, tá se escondendo atrás dos carros civis Vai chegar Fugiu um na minivan Fugiu um na minivan Fugiu um na minivan Caramba, véi Será que fugiu o restante? Ó o barracão Será que o restante delas fugiu? Tem mais, tem mais Deixa eu ver aqui mais ou menos o local Tão vendo aí no mapinho aí Tá em cima? É, é Tão em cima, tão em cima Ah lá, tá descendo Tá descendo lá em cima Fuzil, fuzil Tão de fuzil Eita Tão tela aí Tô subindo, tô subindo junto com você Olha o subindo junto com você Olha o subindo junto com você Olha o subindo junto com você Acabou Correu mais uns dois pra cá, mano Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá na frente, Rafael Trabalhador Doze horas Doze horas Doze horas, doze horas Doze horas aqui, ó As suas direitas, Rafael As suas esquerdas Esquerda Nas suas costas Aqui, aqui Três aqui já é Tudo de fuzil Iam roubar aqui, sabia? É, percebi isso também E uma varredura Quero ver quem vai enfrentar essa polícia arada Indivíduos, Steve Mais indivíduos Puta merda Tô tentando correr aqui Tavam subindo a escada ali Tavam subindo Tavam subindo a escada Olha lá, olha lá Se proteger Rajada liberada Nossa, Rafael Fudeu Carrega, carrega Vai que vale nada Nossa Explosão É guerra É guerra É guerra É que não é É que virou um campo de guerra Tem mais um lá atrás Deve ficar ligeiro lá embaixo Que eu vi um monte deles caindo nesse buraco Aí, ó E aparentemente não morreu não Os que caiu ali Só tô com o pessoal O resto acabou toda a munição Ai, me caiu Me joguei Me joguei Mais embaixo Mais embaixo Pula, pula, pula Tem cara subindo aqui a escada, velho Tem cara aqui embaixo Ah, meu Deus do céu, velho Em cima tem também Tem baixo também, velho Mano, tem um monte aqui só pra mim, velho Tenta segurar até o apoio Tenta segurar até o apoio Atrás, Mike Eles vão subindo, eles vão subindo Meu Tô meio Tô meio Tô meio Tô meio tem um defeito moral hein eu vou esconder mano eu tô sem munição sem água ai meu Deus do céu velho não vai entrar ninguém aqui nessa bexiga policial acuado aí aqui ó passou uma aqui encurralada aqui velho nossa velho e tanto tamo fudindo o outro lá ó Eita caramba o cara perdeu a cara velho ninguém entra ninguém entra é eu tô tomando aqui e o Shinora tá tomando tem bastante aí Shinora vou pegar a arma vou pegar pega 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 eu ganho granata eu peguei a arma deles tem um aí atrás peguei a arma deles agora tem um cara aqui ó tem muito cara olha lá Rafael lá na frente eu quero munição ei vou me matar vou me matar atrás Rafael Oi o tanto que veio a morrer vem 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 espalma em mim eu morri mesmo já é mano preciso de uma ajuda hein foi mesmo você spawnar em mim você vai ver o tanto é que eu tô caramba vai cair meu Deus do céu velho vai 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 vou spawnar logo aí ai Rafael você caiu bem no meio ah galera mano cara não temjei e tem ninguém E o patrão jogando granada aí ó Ah a chuora 100 RPG velho Ah não é só eu não eu acho que vai acabar agora. Não é possível, velho. Vamos tentar. Não vamos usar RPG não, velho. Aí perde a graça. O único jeito é de comandar. O que é queima aqui dentro, ó, poada. Tá tem metralhador. Tá tem metralhador. Só tem 280. Nossa, velho. Nunca gasteu tanto a munição numa arma. Tava aí em cima, tira isso. O cara tava tentando atirar em você, né? É, eu tô aqui. Tô aqui embaixo, embaixo. Tô vendo se, ó. Aqui um tava nas tuas costas ou eu tirei ali. Tiro aí, né? Tô escutando tiro. Pra que lado será? Pra cá, né? Lá no lado Shinora. Lá em cima. Tá ali, Shinora tá descendo. Caramba, tirou de mim, tirou de mim. Ah, tem ali em cima. Tem ali em cima. Cuidado aí, Shinora. Tem aí, ó. Estão atrás da escada ali, ó. Tão tudo na proteção. Acho que, ó. Acho que é o último, né? Acertei. aqui, ó. Aqui, ó. Ah, mas já tá, tá acabando, porque só tem umas. Positivo. Achou aí? Acho que já é. Tem trabalhador correndo. Tem muito, cara. Faltou uma munição. Não, tem outro pacotinho. Acabou, só tô com 252 tiro. Tô só com 30, mas tem bastante pistola. Ali já era. comemorando. É, eu acho que deu esse vídeo. Comemorando o vídeo. O vídeo onde mais teve tiro. Será que as viaturas tão no lugar? Eu acho que não. E esse foi tenso. Eu ainda tô... Tá lá na outra entrada das viaturas. Eu ainda tô... Tá armado ali? Tá armado! Tá armado ali na frente, ó. Tem mais, né? Aí, ó. Vindo aí, ó. É uma aviatura aqui. Eu acho que não. Acho que essa daí era um dos últimos. Ah, tem uma espinha aqui, ó. Tem uma espinha aqui, ó. Tem uma espinha aqui, ó. Essa espinha aí é minha. Caramba, mano. Foi tenso, hein? Não, hoje foi louco. Tenso pra caramba. Voltar ao BPM? Tenso pra caramba. Que o patrulhamento foi feio hoje. Minha Trailblazer os caras devem ter roubado, velho. Vamo pro BPM. Vamo. Vamo pro BPM finalizar. Bora. Não podemos ficar aqui depois do estilo dele. Nossa! Eu perdi até minha viatura, velho. Os caras roubaram. Também é o tanto de cara que tinha lá naquela merda. Você é louco. Você que spawnou aquele cara? Não. Nem spawnei, não. Eu também não spawnei, não. Santa Barbera. Nem eu. Daí tá com cara de Shinara Play, hein? Quem bate atrás é o culpado, hein? Chegando no BPM, hein? Descendo aqui. Descendo aqui. Aí, é. Deu certinho pro vídeo, porque agora bugou a textura. Tu gravou? Gravei. É isso aí. É isso aí. Sem viatura da Polícia Civil, perdi minha Trailblazer, mas tá valendo. Bugou a textura?